Olá amigos, aqui é Aquele Cara, e hoje eu tenho um gameplay muito legal no canal, um dos meus animes favoritos do momento, o que não é segredo se você assina e sai o canal, porque eu já fiz um vídeo review da terceira temporada, e obviamente você não deve clicar se você não assistiu ainda, porque vai estar cheio de spoilers, mas felizmente o jogo aborda todos os eventos do anime desde o começo, então o máximo que você vai tomar de spoiler aqui é ver alguns pensamentos, personagens que só aparecem nos anos 2 e 3, e estamos falando claro de My Heroes 1 Justice, jogo que saiu primeiro no Japão, acho que foi em agosto, e essa semana chegou nas Américas, eu quero fazer uma série de vídeos, mas pra isso pode depender da aprovação de vocês, da interação, de vocês darem bastante joinha, deixarem comentários, dizerem que querem ver mais, se vocês gostarem do vídeo tanto quanto eu gostei do Sauraraka aqui no loading, já vai ser um ótimo sinal, Então vamos ver quais são os personagens jogáveis que a gente tem, que bom que de cara já tem a Earphone Jack, minha heroína favorita, Midoriya, Tokoyami, vamos passar de um por um, Kirishima, Momo, musa absoluta, mas a waifu suprema é a Jiro, como eu falei, Todoroki, sei que muita gente gosta dele também, nossa Frapi, Kaminari, Ida, mais um Midoriya, Eu acho que é outro estilo de luta dele, o All Might, Bakugou, Uraraka, não sei se vai ser sempre o loading com ela ou não, Gran Torino, que eu adoro, luta que nem o mestre Yoda, pulando pra lá e pra cá, Shigaraki, bom vilão também, acho que a gente entra na área dos vilões, não vai ter um professor dele, mas o Sten, grande, grande vilão da segunda temporada, Grande professor Shota, Dabi, já na turma dos vilões agora, em peso, Toga, adoro ela também, muscular, e o herói número 2, o Endeavor, eu vou jogar, como eu falei que a minha favorita é a Jiro, então vai ser ela mesmo, e eu vou formar um time das waifu supremas, Vamos lá, sem rodeios, vamos colocar a Momo, e Uraraka, não, Toga pra ser o time das waifu de verdade, então se você se perguntava quais são as minhas garotas favoritas do My Hero Academy, Tá aqui, respondido em ordem, já na seleção de personagens, são essas três, exatamente na ordem que eu selecionei, Uraraka já ficou bravo de cara, de ter ficado de fora da lista, então, Nossa primeira luta do Arcade vai ser com ela, eu espero conseguir fazer a campanha Arcade completa nesse vídeo, e depois a gente mergulha, como eu falei, se vocês estiverem gostando da série de My Hero Academy, E depois eu posso gravar também, um walkthrough do modo história, posso fazer o Arcade com outros personagens, diga aí, registra, com quem vocês querem ver o gameplay, Eu só joguei uma luta de teste, antes de gravar o vídeo, então, provavelmente eu vou estar jogando bem mal, o vídeo serve pra vocês verem em tempo real, também, o processo de aprendizado, Eu só vi que o jogo estava funcionando, estou jogando no computador, mas o jogo tem versão também pra Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Eu vou tentar acostumar com o sistema de golpes, com como é que funciona, eu só fui no menu de configurações, acertei os comandos pra poder digitar, Eu não gostei muito dos comandos padrão no teclado, mas eu não estou jogando nem com o JXC não, dá pra jogar no teclado bem de boa, Até porque o eixo de movimentos é bem simples, apesar do jogo estar em 3D, não é uma coisa que precise muita sensibilidade ou, sei lá, muita técnica apurada, Acho que é um... como ele corre solto, assim, em 3D, eu só estou usando ataques simples, por enquanto, não tem muito segredo e foi o suficiente, acho que... Como todo modo arcade tipo Street Fighter e Mortal Kombat, acho que as lutas devem ter dificuldade progressiva, né, vamos ver se vai ser isso ou não, Por enquanto essa luta ficou bem tranquila, o Araca pulando pra lá e pra cá, e já está fazendo um... Não sei se é dela ou se todos os personagens fariam assim, mas... Pelo menos o estilo dela está sendo ficado bem lá. Esse aqui é um mapa mais aberto, menos estrela, isso que eu vi, eu vi que tem... Ambiente mais destrutivo, as áreas fechadas, e o... Você interagir com o cenário e tal, não está acontecendo nesse, mas... Acho que mais pra frente no arcade a gente deve... Conseguir uma variedade maior, né, menos. Esse aqui está bem... Bem simples esse mapa... Como eu falei, eu não vou dar spoiler nenhum, mas... Obviamente... Coisas... Esse ambiente já apareceu no... No anime, se não me engano, no... Acho que no começo da segunda temporada... É, na primeira não tem ainda não, já temos a primeira vitória aqui... Gostei da animação, não sei se vai ter poses diferentes ou não... Olha, até que o meu hack está bom... Ah, beleza, perguntou pra... Pra... Não sei ainda como é que a gente ganha... Ganha pontos ou sei lá, mas... Ficou muito bem, olha já. Ah, elas têm interações... Amigáveis entre si. Vamos ver se... Deve ter bastante... Diálogo entre diferentes personagens. Uma coisa que eu estou curioso pra ver se... Se a campanha... Não é bem uma campanha, né? Porque é arcade, mas... Devem ter... Diálogos diferentes dependendo de quem está jogando com quem. Não sei se o... Se o chefe final varia também... Ou se vai ser uma coisa mais... Mais padronizada a rota pra todo mundo. Então é só uma coisa pra gente apurar depois. Agora são seis fases só. Não é vingança de Wifes porque a... A Momo está no meu time e também vai estar no... No time rival ali, olha. Cada personagem tem três rotas com diferentes oponentes e conversas. Tenho a certeza de ver eles todos. Então como eu estava falando isso aí... Tem... Tem um fator replay nisso. Eu sempre tenho medo desses jogos acabarem ficando repetitivos. Quanto mais você joga... Você acabar ficando saturado de ver a mesma coisa de novo, de novo. Ainda mais... Jogo de luta. Que é uma coisa que é meio repetitiva por natureza. Não sei se você vai... Jogar online. Enfrentar... Seus amigos localmente. Essas coisas. Conta o computador. Chega uma hora que você começa a... A fazer a mesma coisa de novo, de novo. Trabalhar um pouco melhor no bloqueio também. Se você viu o que eu tinha falado... A gente aqui já está mais destrutivo. Já é a sala de aula e... Tem mesa voando. Cadeira voando. Paredes quebrando. Está com uns efeitos mais legais nessa luta. Não gostei tanto da... Da arena de torneio. Mas aqui na sala acho que a luta está mais... Está mais legal. A luta está pulando bastante também. Correr para cima dela. Agressivar aqui nessa luta. Tô... Tô... Tô apanhando também. O local não está causando tanto dano. Para de fugir, bom. Tanto eu tenho aparentemente esse estilo... Mas... Mas fujão, né? Por isso que eu já estou usando esse ataque. Tem o... Pelo menos um dos botões que eu testei. Até agora você tem esse ataque comum. E tem o ataque especial também. Quando eu ativo as caixas de som. É porque a... E-from Jack, ela está usando... O ataque mais forte. E eu imagino que... Varia bastante de personagem para personagem. Mas... O ataque comum é mais corpo a corpo próximo. E o ataque especial. Pelo menos no caso da E-from. Esse aqui ó. Ele dá um... Um tiro mais distante. Então... Talvez com ela fugindo... Seja um jeito mais fácil de eu... De eu acertar. Veja que é o sistema de... Sidekicks também. Os parceiros vão recarregando aos poucos. Não sei se é condicionado ao tempo. Ou ao quanto mais se bate. Ou até de apanhar. Mas você vê que a barra da... Tugger está cheia já. Acabei de invocar ela, por favor disso. Tem dois botões. Um botão invoca o parceiro primário. E o outro botão invoca o parceiro secundário. Na hora que eu vi que o da Toga estava cheio, eu já invoquei ela, vocês veem que já está enchendo de novo. Quando a gente tenta aqui acabar com a luta rapidinho, ver se a gente derruba a bombou. Não, meu ataque da bombou contra a bombou não me deu muito certo. Ah, foi um golpezinho, sabe? Vamos ver meus ataques de longa. Ih, fiquei tonto. Tipo o Street Fight, não sabia que eu estava ficando tão vulnerável. Não vou perder a luta agora. Bota, beleza. Tava tão com a luta na mão. Acho meu ranking até pior, né? Essa do que na primeira look. Vamos ver. Tomem uma animação de novo, não que eu vá reclamar disso. Nunca é giro demais. SSA não, até melhorou. E arredondou pra S, legal. Então o jogo também não é punitivo nesse sentido. Ele pega, aparentemente, suas duas maiores notas e coloca lá. Obrigado por lutar comigo, bombou. Não foi nada, ainda tenho muito treino pra fazer. Beleza. Obrigado, bombou, pela sua gentileza. É bom ver as amigas que saem no braço, mas seguem unidas. Mulheres unidas. É assim que tem que ser. Mensagem social em My Hero Academia pra vocês. Acho que é um pouco pesadinho ter um loading pra... Pra voltar só pra esse menu, né? Porque depois tem loading de novo. Deixa eu ver se são dois loads, meu. Que é meio de necessário essa tela aqui, meio que não tem nada. Caramba, só pegando um time feminino em sequência. Sei que muita gente... Olha, viu? Falei, tem dois loads em seguida. Vamos ver. Atas de agarrada são auto-explicativos. Eles te deixam agarrar um inimigo e causar dano neles. Mas não esqueça que eles também podem ser bloqueados. Em Bates Eps acontece quando, tipo, um certo tipo de ataque colina e não deu tempo de ler tudo. Já vamos cair na luta. Vamos... Bom que... Já que tem tanto loading, é bom pra pelo menos aproveitar e ter um aprendizado com isso. E quando a gente tenta aqui acabar com o reinado de horror da Frop. Coitada. Ela é super bozinha no desenho. Uma das melhores heroínas. Eu ia até falar aquela hora que eu sei que muita gente gosta da Frop. Mas não vou pegar leve só por causa disso. Eu, na primeira temporada, gostava bastante dela. Era até a minha favorita aí depois do desenho foi produzido. Eu ainda gosto bastante dela, mas tem outros personagens que eu coloco na frente. E agora que eu me liguei... Que isso? Eu não tava tomando ataque especial antes, né? Depois tem que ver como é que eu uso também. Porque eu não usei ataque especial até agora. Tomei uma surra aqui. Não foi brincadeira isso aqui. Tem que... Eu falei da dificuldade de subir. Jogar um pouco mais esperto. Bloquear mais. Tentar usar ataque especial também. Porque nesse ritmo, pelo menos, a gente iria bloqueando. Vamos tentar ficar mais em cima. Parece que a luta à distância... Tava sendo boa pra ela. Eu acho que a luta próxima também foi ruim pra mim. Eu acho que não é ruimidade. Porque o primeiro ataque eu bloqueei. Tá ficando esperto. É o primeiro especial. Vamos ver como é que ele funciona. Tá. A distância é completamente equivocada. Vamos fingir que eu não mandei um especial ali. Até porque o que eu fiz é eu saí apertando todos os botões juntos. Porque eu não sabia direito como mandar. Então... Vamos tentar mandar um ataque mais sóbrio na próxima. Sem ser aquele fio de luta armador de apertar todos os botões de controle ao mesmo tempo. Vamos ver se dá pra fazer com mais controle. Experimentar um pouco aqui. O bom do death. Quando a luta tá vertical como tá. Dá pra mandar uma corrida em cima do adversário que tá planando. Isso aqui pelo menos é um cenário que tá sendo destruído. Ela não tá próxima né. Acho que ia ser um especial. Mas acho que eu entendi como é que manda. É o direcional e o... E o ataque forte. Se ela pegar isso aqui eu vou perder. Não pega não. Não pega não. Eu tô cair. Ah. Com muita sorte. Era pra eu ter perdido essa luta já. Vamos ver se dá pra virar. Pô a Toca ajudou hein. E esse copo também. Vamos lá. Tá. Eu não vou nem fingir que eu merecia ter ganho esse round. Porque eu dei muita sorte no especial. Não conectar. Mas... Não tô reclamando também. Vamos lá. 1x1. Luta eletrizante. E o Frap tá lutando bem. Mas acho que eu encontrei um pouco melhor no meu ritmo. Apesar de eu dar sorte também. Tentar encaixar um pouco melhor no meu golpe especial. Um pouco melhor não né. Tentar encaixar. Não dá pra encaixar melhor. Quando ninguém encaixou pra começo de conversa. Vamos lá. Que agora vai. Agora ela tá do lado. Pegou? Pegou um pouquinho. Acho que não sei se chegou a pegar a gente aí. Mas tirou um dano bom. Então pelo menos pra Jiro. O ataque especial é bom fazer quando tá nessa distância meio corpo a corpo já. Eu vou tentar enlendar mais pra ver que quebrou a guarda. Fugiu bem da... Minha assistência. Tá. Mas tem o controle da luta. Então... Não precisa não fazer muita besteira agora. Achei um combozinho bom hein. Desculpa Frap. Toma especial. Toma tudo na cara aqui. Não deu? Fiato de vida. Beleza. Já estei meu sidekick já. Tá pegando a longa distância pra não correr risco. É que ela escapa bem. Não sei se da dificuldade ou da personagem. Isso aí. Tá. Nossa. Nem as parceiras eu vou ter que acabar indo pra cima. Eu tô tão covarde que tá... Começou a ficar patético já. Calma. Vamos aos poucos chegar mais perto. Tô apanhando. Imagina se eu perco isso aqui. Vou deixar minoso a... Isso. Tá. Uma hora deu certo. Foi só ir aproximando um pouquinho. Porque mesmo o tiro de longa distância da Jiro. Ele também tem... Também exige que esteja pelo menos um pouquinho mais perto. Eu gostaria que tivesse outra pose de vitória. Mas como eu falei. É tão bonitinha a animação e o personagem. Que... Tudo bem. Essa aqui eu demorei demais. Errei muito ataque. Faria sentido mesmo. Eu tá com desempenho pior. Esse é o poder do meu... E eu fico um jack. Essa indignidade aí é incrível o Jiro. Beleza. Gosto que... Que nem o... O anime. Por enquanto isso aconteceu. E eu espero que se mantenha. Mas... São edificantes. As interações. Você vê que... Os personagens estão lutando. Mas aparentemente eles estão muito mais... Treinando e... E se divertindo. E melhorando com as interações entre si. Do que... Do que lutando. Então gostei que o... Que o jogo conseguiu manter esse clima... Em comum com o anime. E com o mangá também. Inclusive aproveito... Aproveitar até que a gente vai ter... Outro load agora. Pra enfrentar o... Professor... Galã. Muso. Um dos personagens mais legais de... My Hero Academia. E Razor Head. Então aproveitar esse tempo... Pra recomendar também o mangá. Se você... Nunca leu. Eu adoro. Como eu falei no vídeo do review. Um dos meus animes favoritos. Mas o mangá também é muito, muito bom. E eu ouso dizer até melhor. Que o anime. Então... Se estiver em busca de alguma coisa legal... Pra ler. Depois de jogar. E ver o anime. Pode ir na fé. No mangá. Tentar não dar muito descanso... Já está repetindo o cenário. Não sei... Deve ter sido pura... Aleatoriedade. Mas eu... O fato é que isso aqui... Não tem muita interação. Não tem muita coisa pra fazer. Mas é bom que ele é bem aberto. Um especialzão no ar aqui. O que? Cara... Eu não... Eu não sabia que dava pra sair. Eu achei que... Que era de boa. Caramba. Tem... Tem uma variável. Aparentemente só nesse mapa. Então... Tá valendo a mesma regra do... Do torneio do anime. Então... Não pode... Beleza. Agora eu entendi. Agora ficou um pouco mais interessante. Eu achei que era... Achei que era aberto demais. Nesse mapa. E ele é. Mas ele tem esse risco de... Se você pisar fora do... Do rin. A luta acaba. Então... Tem que ser um pouco mais conservador nisso. E prestar bastante atenção no chão. Até porque... A câmera às vezes não ajuda tanto aqui também. Tentar ficar esperto de lutar mais pro meio. O Azeradden não tá tão... Tão trabalhoso quanto a Frop não. Já estava até bem antes de sair do rin. O que eu achei legal... É que... Se vir o chão tá todo detonado. O... Meio ataque do EFM Jack tá... Tá servindo pra quebrar o chão todo. Legal isso. Tenta atirar o Shota do ringuinho. Deve ser pra empurrar ele e sair muito lá. Mas aos pouquinhos, você vê que essa luta tá tranquila. Eu acho que eu tô perguntando se a dificuldade foi associada ao personagem ou se era uma coisa que era crescente pelos rounds. A gente vê jogando mais depois. Essa luta foi... não sei, né? Vamos ver se não vai dificultar depois. Mas por enquanto ela tá bem fácil. Bom que o chão não é regenerado também. Então o estrago continua. Tem um nível de caprichos. Tentar encaixar aqui. Vão destruir mais ainda o cenário. Vai ficar por fácil. Eu já vi mal. O jogo é simples. Mas eu tô... Eu gostei da... Do estilo visual dele. Consegue emular bem o sentimento do anime. Eu me sinto vendo um episódio bem ou mal. Mas o que eu ia principalmente elogiar são as vozes. Pelo menos se eu não tiver com o ouvido muito enganado. Me pareceu que todos os dubladores são as vozes do desenho deles. Se não eu coloco uma retificação aqui. Vou dar uma pesquisada. Depois não... Não dá pra parar de lutar pra ver isso, né? Ele conta o propósito de tudo. Se for coisa eu coloco uma nota aqui. Se não for mesmo. Me pareceu. E eu vi bastante do anime. Se não foram os dubladores. Não é alguém que tá imitando muito bem. Mas isso tá ajudando bastante eu me sentir vendo... Participando do universo na Rio Acadêmica. Então... Bem legal isso. O que é legal é que essa luta tá um pouquinho mais disputada que a outra. Na verdade isso é até legal, né? Surrar tudo seria meio chato. Não, não é alguém que você tem. Eu tenho essa maneira de desviar bem dos ataques ao longo de distância. Então eu não tô conseguindo dar uma... Apelar tanto quanto eu gostaria. E não quero ir muito longe do meio da quadra pra não dar um... Outro ring out e eu perder de bombeira uma luta que eu... Que eu tô indo melhor. Aparentemente o... No... Eu acho que ele também derruba os sidekicks dele. Então... Ah lá... Quebrei a guarda. Ele tava bloqueando e o meu especial quebrou Então se ficar bloqueando muito, dá pra quebrar só na base da pancada também Isso é bom Tentar liquidar a fatura aqui Vamos lá, namoro, batulha Tiremos dano, vai apelando, não estamos na distância muito alta Caraca, o chão tá todo detonado Fiz um... ali ó, aqui em volta Tudo, tudo quebrou o chão já De tanto que eu usei o iPhone Jack Individualidade tem que usar, né? Depois vamos testar com os personagens também Aparentemente eu encontrei um estilo de luta bom com ela E a malta até refletiu isso também Essa aqui, fora o... Fora o Ringout Vocês viram o tempo de luta Eu já tô me sentindo Até melhor Nosso trabalho como professor E... desafiar e ensinar os estudantes Então, beleza Quero muito... blá blá blá, não Eles deram uma pelada, né? Porque tipo, você vê que tem... Tem muito loading, mas você não consegue se irritar Porque tem uma Uraraka fofinha flutuando Isso é... Isso é golpe baixo, né gente? Não tem como... Ser muito crítico com uma imagem dessas flutuando na tela Penúltima fase agora com... Gran Torino Na residência de Gran Torino, claro E tô... Me loading No modo Arcade No modo Arcade você vai lutar contra uma série de partidas e single player Se você chegar até o final... Ah, você ganha um item especial Então, dê o seu melhor Vamos ver, vamos ver qual é o item especial que eu... Que eu vou ganhar Tô vendo que a gente recebe umas... Moedinhas ao fim de cada luta Imagino que essas moedas devem ser a gente comprar... Mais itens e coisas de customização depois, né? Não sei se dá pra mudar o visual dos personagens Seria até bem legal Porque no NB, bem ou mal, a gente só vê as... Enfim, eles tem o visual padrão deles, né? Mas poder mudar aqui seria bacana E... Falando até no... Aproveitando... Aproveitando que eu já tinha citado antes Sobre o Gran Torino ser meio Mestre Yoga Uma das minhas coisas favoritas do... Tá... Não, vamos lá, né? Não é uma das minhas coisas favoritas Porque referência... É só referênciazinha É só um agrado mesmo Eu acho bem legal Como tem bastante coisa de Star Wars Na Hero Academia E, especialmente... O fofo que ele tem nas Prickles Os episódios 1, 2, 3 Que eu gosto pra caramba de Star Wars Já tem outros vídeos no canal Eu já citei Tanto os Prickle Beans As piadinhas E memes E tudo De Star Wars Mas genuinamente gosto dos 3 primeiros filmes De Star Wars Então... Caramba, que surra, hein? Até me empolguei falando de Star Wars E do nada... A força está comigo Mas o que eu ia falar é que Não só o Gran Torino tem o estilo de luta Claramente inspirado no... Que era bom não tomar especial Mas também Fui falar do estilo de luta e já está demonstrando aqui O Gran Torino é claramente inspirado na luta do Mestre Yoda contra o Conde Dukan no episódio 2 Que ele fica... Solta pra cá Solta pra lá Tudo pequenininho e ligeirinho Tipo, ele é o... O velho, o ágil Eu achei isso uma... Um tropo legal Uma coisa... Uma sacada boa Porque na primeira vez que você vê Você fica até meio... Estranhando e chocado Mas... É legal essa imagem do... Da pessoa de idade Que tem... Todo um poder escondido E consegue ter uma agilidade até maior cada jovem Então... O Gran Torino pegou isso do Mestre Yoda Mas tem várias outras referências também No Rio Academy Ele já... Tem... Tem um lugar chamado Camino Tem outra... Estação... Tatooine Então... São várias coisinhas de Star Wars aqui Ali... E você vê... Pessoas que gostam de Star Wars Realmente não tem como... Como dar errado Não é a toa que o... Correio ele é um escritor tão bom No... No mangá Eu lembro até... Já na primeira edição Você vê não só... Star Wars Mas ele também coloca referências de... Mario Bros 3 Por exemplo Nos meus jogos... Um dos meus não Na verdade... O meu jogo favorito de todos os tempos É o Mario 3 de Nintendo E aí eu já me apaixonei de cara Porque eu... Correio já abre o mangá E tem umas referências de... De Mario 3 Reclamando do barulho Vendo a torre... Engraçado, mas... O... Cara, tipo... É simples assim... Citou Mario 3 e Star Wars Eu já sei que se trata de um... De uma pessoa de caráter Então... O cara vai escrever uma história de super-herói Que eu já gosto de super-herói E ainda... Começa a colocar... Star Wars e... Nintendo no meio Se você... Como falei... Se você ver aqui o canal... Você já sabe que eu adoro essas coisas Então... Não tinha erro... Como não tem erro... Tá agora... Eita... Oromaito! Beleza... Vamos... Vamos lutar com o símbolo da Pai Não... Não me sinto bem de... De lutar contra o Oromaito Eu... Amo... O... O... All Might... Então... Mas vamos lá... É encarar como... Como um treino... E um... Um dia na escola... Realmente... Pelo menos o chefe final é o... Personagem... Mais poderoso de todos... Coitado da... Iphone Jack... Pegando logo... O herói... Número 1... Pra enfrentar... O cenário da... Da floresta... Do... Do acampamento... Terceira temporada... Vamo lá... Vamo... Vamo... Tentar... Ganhar isso aqui... Torcer pro... All Might... Ta segurando um pouco... Do seu poder... Pra motivar seus alunos... A serem melhores... Tá... A câmera agora... Pra seguir... O... All Might... Ta pulando... E ficando bastante no ar... Também... Quando a luta... Fica muito vertical... Eita... 30 hits... Entra... O... Entra... Meu Pandakami fica meio vertical... Não... Não... Mas... Sabe o que é bom? Ele ta me acertando... Mas ele não ta tirando... Tanto dano... Tô talvez eu tenha tomado... 30 hits ali... Não sei se tem dificuldade... Ou não... Mas eu... Eu apanhei bem... E olha como é que o meu HP ta bom ainda... Lá do outro lado eu tenho... 9 hits... Só... Em especial... E... Um dano bom então... Não sei se ele mude de forma... Ou alguma coisa... Não parece ta tão difícil... Acho que vai dar pra terminar de boa... No arcade... Todas as lutas estão terminando... Com... Com o computador fugindo... E eu mantendo a... A longa distância... Então... Se você quiser zerar o arcade... Já fica meio de dica... Também vocês viram que ta dando certo... Só... Só no tempo dessa campanha... Já deu pra meio que... Achar um esqueminha de boa... Pra lutar... Derrubar o símbolo da caixa... Será que vai dar pra deixar com um especial? Ah... Ai... Bom... Não posso reclamar se... Eu me salvei do especial... Da... Da floppy... Com isso... De tá caído na hora que eu mandei o especial... Então... Tome um pouquinho de carne... Não tem problema... Tomei um agarrão... Tomei um agarrão até agora... Eu tenho que ver... Tem um pouquinho que não faz... Isso aqui eu vou levar ou não? Tentar bloquear... Tá... De sorte de novo... Isso daqui ta... Caramba... Tem até um sorte de fato... Mas essa luta ta... Um pouco mais equilibrada que a primeira... E tem que ter um socão na... O útero ali... Não... Não foi... Muito amigável mas... Pronto... Beleza... Sinto muito... All Might... All Might... Patashigaki tá, mas tá aí. Eu estou aqui, e o modo arcade eu acho que foi terminado agora. Vamos ver se tem alguma dimensão especial, algum zeradinho, qual é o item especial que eu vou ganhar, mas... Foi até curto, né? Um pouquinho menos de meia hora. Foi divertido. Eu estava nervosa de treinar com você. Estou impressionado, juro. Até eu estremeci com seus ataques. Então tá. Obrigado, All Might, pela motivação. Saber que o All Might sofreu pra aguentar os ataques de essa humilde estudante que o enfrentou é motivador. Agora vamos ver cadê minha recompensa. Vou repetir. Se você gostou desse vídeo, você não esquece, já vai registrando aqui. Fala se você quer ver mais, fala se você quer ver a campanha principal, se você quer ver outro personagem no modo arcade, se você quer ver eu tentar melhorar meu desempenho. Deixa aqui que eu vou fazer o próximo vídeo baseado no feedback de vocês. Eu vou deixar o jogo encostado um pouco. Eu gostei bastante dele. Eu vou gravar mais depois, mas vocês podem já registrar se vocês querem ver. Parece que eu ganhei uma carta especial. Então tá. Legal. Customizar o perfil também. Bacana. Mas agradeço a você que assistiu e ficou comigo nesse vídeo. Não esquece de deixar um joinha, assinar o canal e de novo comentar aqui o que você quer ver. A gente se vê na próxima, beleza? Aquele abraço. Plus Ultra! Tchau! 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 Tchau!